Na atual legislatura, o deputado Amaury Soares compõe cinco comissões permanentes na Assembleia Legislativa. Entre as mais importantes, destaque para a Comissão de Segurança Pública, onde desenvolve projetos de lei voltados para o setor. Nós temos defendido aqui algumas posições, que por exemplo, a flexibilização da escala para que o policial e o bombeiro possam estudar. Nós não estamos dizendo que é para dispensar o policial e o bombeiro para ele ir para a aula, mas estamos dizendo assim, que se flexibilize a escala. Porque o trabalho de policial e do bombeiro é 24 horas por dia. Se alguém precisa estudar das 18 às 22, ele pode terminar de cumprir esse horário de manhã, em qualquer outro horário do dia. Aliás, é 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Não tem domingo, não tem sábado, não tem feriado, não tem dia santo, não tem Natal, não tem aniversário, não tem nada. É 24 horas por dia. Então é absurdo que alguns companheiros tenham que abandonar os estudos, porque o seu chefe quer que ele trabalhe das 18 às 22. E isso tem acontecido, então a gente fez projeto nesse sentido. Outro projeto relativo à segurança pública, que tem dado bastante debate aqui, é o poder de polícia para os bombeiros. Esse ainda está encalacrado, era para ter sido votado, tinha o compromisso de votar no primeiro semestre, mas daí a partir de emenda, etc., se refez o acordo para deixar para depois. Um acordo que levaria no seguinte sentido, não, em agosto a prova, nós já estamos em setembro e não se falou mais no assunto. Não tem em Santa Catarina, e existe em poucos estados da federação, uma política que dê o poder a uma instituição pública de tomar providências para evitar que tragédias aconteçam, como a de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Então isso também provocou, porque o bombeiro está pedindo, o Corpo de Bombeiros Militar está pedindo há 17 anos, 15 anos, que o governo do estado encaminhe um projeto nessa natureza para cá, ele não encaminhou. Então o episódio de Santa Maria, deu uma pressionada no último mês de janeiro, deu uma pressionada nesse sentido. Você imagina Santa Maria, 242 pessoas morreram, todas ou quase todas jovens. E pelo menos até recentemente, os únicos enquadráveis que encontraram lá foi o gaiteiro e o dono da boate. Então 242 pessoas morrem, outras tantas saem feridas, algumas com sequelas que possivelmente levam para sempre. E não tem nenhuma instituição pública responsabilizável? Esse é o elemento. Que tipo de estado é esse que nós temos? Nós temos um estado que é gigante na hora de cobrar, que é gigante na hora de impor a sua vontade, mas é inexistente, é pifo, é fraco, é omisso na hora de proteger? Então essa é a questão e esse é o debate. Nós estamos na discussão aqui de que precisa ter isso. Outro projeto importante de autoria do deputado Amaury Soares, em tramitação no parlamento catarinense, cria o Parque Estadual da Praia de Itacoarinhas, no município de Balneário Camboriú, no litoral norte. O projeto surgiu com a iniciativa de uma ONG que coletou cerca de 13 mil assinaturas e objetiva a preservação da praia, proibindo a construção de edifícios no local. O projeto já foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, mas o deputado lamenta a lentidão da tramitação na casa. Olha, infelizmente parece que pode esperar que ele continue na gaveta, né? Até porque ele já vem do mandato anterior, nós já reprotocolamos aqui no mandato atual, mas os poderes econômicos não querem deixar criar um parque naquela praia. Veja só, Balneário Camboriú, a cidade, deve ser a cidade mais verticalizada do Brasil. Curiosamente, no mesmo município tem talvez a única praia não ocupada no litoral catarinense. Eu não conheço outra praia no litoral catarinense, nem mesmo aqui essas do sul e do leste da ilha, de Florianópolis, que esteja completamente desabitada, né? E a praia de Itacoarinhas em Balneário é desabitada, a alguns quilômetros da cidade mais vertical do Brasil. Então aquilo é um patrimônio, né? É evidente que é ambiental, mas é um patrimônio turístico, inclusive, né? É um patrimônio pra ver. As pessoas têm que, sabe, daqui a 50 anos têm que passar lá e ver a praia de Itacoarinhas. Como é que é uma praia sem ter um monte de prédio, um monte de casa em volta, né? Então isso é um patrimônio, não só da sociedade catarinense ou de Balneário Camboriú, mas é um patrimônio do povo brasileiro e da humanidade, que precisa ser preservado. No meu ponto de vista, tal qual está. Quer ver a praia de Itacoarinhas, passa pela estrada, né? E vê a praia de Itacoarinhas, né? Não precisa nem ir lá. Se quiser caminhar na areia da praia de Itacoarinhas, eu acho que também sem problema. Mas no meu ponto de vista, nenhuma edificação, nada nesse sentido. A empresa proprietária, que é de Curitiba, quer construir ali um condomínio, talvez pra morar 200 famílias ricas, e pra ele, pra um empresário, ficar muito mais rico, né? E a Alegro, que vão preservar o meio ambiente, não. Eles vão privatizar a praia, pra, sei lá quantas unidades habitacionais construiriam, mas pra ficar bacana, né? Pro estilo e pro nível que querem, provavelmente não teria nem 200 famílias. Então querem privatizar pra essas 200, enquanto as outras ficariam de fora. E a praia deixa de ser uma praia preservada. Então, está aqui porque tem os poderes econômicos que pressionam pra não sair. Vai sair um dia, porque eles não estão conseguindo derrubar na justiça a resistência, né? A isso. E a consciência da população tem aumentado com relação às questões ambientais. Então eles vão perder. Eles vão perder, nem que seja daqui a 10 anos, né? Outras legislaturas, outros deputados, outros movimentos, E eles vão perder porque a sociedade cada vez mais tem ampliado a sua consciência. A sociedade cada vez mais quer ter um espaço onde possa ir uma vez por semana, uma vez por ano, ir lá e dizer, puta, isso aqui é a natureza. Porque está cada vez mais agoniante viver nos espaços urbanos da nossa sociedade. E imagine em Balneário Camboriú, né? Quem está em Balneário Camboriú poder sair pra caminhar ou pra correr ir até a praia de Itacoarinha, né? Ganhou o dia.